Música Meu amor, palavras mais que bônus são ônus para quem escreve com o coração. Nada do que diga traduzirá o que sinto. Imaturidade é beber vinho tinto como se fosse água, comer caviar como se fosse frescura de rio, aninhar todas as cores numa única flor. Mares navegarás através de mil amores, outros sonhos sonharás além do jardim, mas nunca retornarás ao que eras antes de mim. Tão forte e sem fronteiras, além dos Açores, ontem, hoje e sempre, quero que anotes, nadei uma eternidade inteira até encontrar-te e não te perderei na escuridão desta noite. Está no ar, mais um Alagoas Arte e Cultura. Olá, estamos começando agora mais um Alagoas Arte e Cultura, um programa da série de programas que nós fizemos lá na Quarta Flimar, lá em Marechal Deodoro. O programa de hoje contará com figuras ilustríssimas. Primeiro, nós traremos o jornalista Audálio Dantas, que está fazendo um livro, que vem aqui lançar o seu livro feito sobre a morte do Vladimir Rezog, jornalista paulista. Teremos também Cacá Diegues, que foi um dos homenageados da Flimar. Encerrando esse Alagoas Arte e Cultura, falaremos com o poeta José Inácio Vieira de Mello. Aqui, tendo o prazer de receber, no estúdio, que é o posto avançado do Alagoas, que a gente montou aqui na Quarta Flimar, o jornalista Audálio Dantas. Audálio, um prazer grande. O prazer é meu. Estar com você aqui, um alagoano que a gente tem como referência. Eu sou jornalista também, então já tenho a referência. Empatamos. Sempre o nome referência para mim foi o Audálio, o seu trabalho, o seu legado, o que você tem feito. E conversar um pouco disso tudo, mas começar a conversa, para a gente tomar uma saranduba do tempo, como a gente diz aqui, começar a conversa por esse último livro. A gente sempre conversa pela última produção. Está mais na cabeça. Que está ali na cabeça, está fervilhando. E é sobre o Resog. E aqui, aí eu já me manifesto assim, muito ansioso para ver isso, porque eu tenho uma memória efetiva. Eu, como estudante, eu montei um texto chamado Ponto de Partida, do Gianfrancesco Guarnieri, que é sobre a morte do Resog. É isso, é uma peça de teatro. É uma coisa muito metafórica, mas muito bonita. E viajei o Brasil todinho, então eu tenho por esse tema, assim, sempre em mim. E o que é que você foi buscar nesse tema? O que é que... Existe essa polêmica toda, essa coisa foi morta. Polêmica não, a gente sabe isso, na realidade. Não é polêmica, mas alguns ainda questionam. O que é que você foi buscar escrevendo isso? Bom, primeiro eu fui buscar a mim mesmo. Porque, como você sabe, eu vivi intensamente o episódio. Eu posso dizer que sou protagonista. Eu sou, nesse livro, eu sou o autor e sou personagem também. Porque o assassinato do Vlad Herzog foi um momento de inflexão importante na história recente do país. Foi um divisor de águas, foi uma gota d'água em relação aos crimes da ditadura militar. Como você sabe, eu era presidente do Sindicato Jornalista de São Paulo. E esse assassinato, o Vlad Herzog estava numa lista de comunistas a ser presa pelo segundo exército, pelo DOI-COD, segundo exército. E foi depor de manhã e não saiu da prisão. À tarde ele foi morto. A versão oficial, isso é um resumo que eu estou fazendo, a versão oficial foi de suicídio. E a versão não oficial, que era a do Sindicato Jornalista de São Paulo, era de que aquilo tinha sido um assassinato. E isso aí, então, marcou esse momento, porque o Vlad Herzog foi a primeira vítima da ditadura militar a não ser sepultada em silêncio. Antes dele, muitos brasileiros, centenas de brasileiros tinham sido mortos, aqueles que tentavam resistir à ditadura. E, em geral, quando os corpos apareciam, eram sepultados em silêncio, porque havia a intimidação, ninguém fale porque será pior. E no caso dele, não, porque nós levantamos a voz. Quando eu digo nós, são principalmente os jornalistas que começaram essa denúncia, denúncia, que depois foi ampliada pela adesão de setores importantes da sociedade, de forma que o episódio Herzog marcou a história recente do país. A partir dele, a ditadura começou a cair. A partir da denúncia do seu assassinato, a ditadura começou a cair. Então, esse livro é essa história que eu decidi escrever 30 anos depois. 30 anos depois. Foi necessário, 30 anos. 30 anos necessários. Exatamente, porque eu tinha o temor, primeiro, de não ser fiel à história, porque eu não tinha anotado nada, nem daria para ter anotado nada. E, segundo, que eu fosse traído pela emoção e a emoção... Emocional, né? A minha... Exatamente. A minha emoção não permitisse um relato inteiro dos acontecimentos. Finalmente, eu consegui. Aliás, decidi fazer 30 anos depois, mas o livro... Eu só comecei a escrever em 2010. Em 2005, eu tinha decidido. Quer dizer, 35 anos depois, comecei a escrever e saiu no final do ano passado pela editora Civilização Brasileira. Como eu te disse, esse livro está me trazendo grandes alegrias. Eu fui eleito intelectual do ano pela União Brasileira de Escritores em função da publicação desse livro. É uma honraria muito grande. Estava dizendo agora há pouco que... Sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo. Como diz o outro gordo lá, aquele da Globo, é honraria para a gente, é lagoando. Porque quando tem um filho assim... Obrigado. A gente fica todo ancho. Como dizia a minha avó. A minha avó usava isso. Aliás... Meu filho, eu estou todo ancho. Eu uso muito essa expressão também. Eu acho muito... Estou feliz. Então, eu queria te dizer isso. Que é um orgulho para a gente. A gente tem acompanhado e tem ficado assim... Que a gente, na realidade, se vê um pouco. É, não há... É o nosso aqui, né? Mas, enfim... Bom, eu estava dizendo há pouco aqui na palestra da Festa Literal de Marechal Deodoro que eu sou o segundo alagoano a ganhar esse título, que chamo intelectual do ano, o prêmio João Capato, porque o primeiro foi o Ledo Ívo. O primeiro foi o Ledo Ívo. Então, antes de mim, do Ledo Ívo, nós tivemos gente da maior importância. Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego, Érico Veríssimo, Carlos Dumont de Andrade. Quer dizer, é uma coisa muito importante. E eu fico muito feliz de ter aqui a companhia do Ledo Ívo, que era um intelectual da maior importância. É isso. É isso. Sim. E mais, o que você constatou nessa tua... Bom... O que é que você foi além do que você não foi premido pelo passionalismo? Você foi além em mais alguma coisa? O que é que no livro você dá salta? O que é que você descobre, o que é que você, com as suas pesquisas, com o seu caminhar, o que é que você vai, agarra mais? Não era o objetivo descobrir fatos novos. Não era investigação. Não era. Não era o objetivo, mas no correr das pesquisas e da própria escrita, essas coisas surgiram. Porque o centro do livro é a reconstituição do episódio e, principalmente, dentro do sindicato dos jornalistas de São Paulo, a tensão que se viveu lá durante meses. Porque antes do Vlado Herzog, tinham sido sequestrados, presos, 11 jornalistas. Ele foi o décimo segundo. Todos foram torturados. Mas acontece o seguinte, só para você ter uma dimensão do que era aquele momento, o jornalista Jaime Amorim de Miranda, que era daqui de Alagoas, foi preso no Rio de Janeiro, foi levado para São Paulo e, no começo de 75, meses antes da morte do Vlado, ele foi assassinado numa casa chamada especial, especialmente montada para assassinar, que era a colina perto de São Paulo, no município de Itapevi. E antes do Jaime Amorim de Miranda e do Vlado Herzog, 20 outros jornalistas tinham sido mortos. E ninguém sabia disso. Quer dizer, sabia, sabia, mas ninguém falava disso. Então, nós temos o Vlado Herzog, é o vigésimo segundo jornalista morto pela ditadura militar. Bom, ao descrever esses... O Vlado tinha militância política partidária? Ele tinha se filiado recentemente ao Partido Comunista Brasileiro. Ele não era um ativista, ele era um homem de cultura, mas... E por que ele estava no Partido Comunista? Porque ele analisou, era uma pessoa com capacidade analítica muito grande, analisou que era um instrumento de participação política importante, que era o Partido Comunista, inclusive contrário à luta armada. E ele era, evidentemente, contrário à luta armada. Bom, então, nessa busca, eu encontrei muitos fatos novos. Muitos fatos novos, que não era o meu objetivo, como eu disse, porque era simplesmente contar, do meu ponto de vista, com outras palavras, aquilo que já tinha sido narrado antes. Fatos novos apareceram, e alguns deles, em função da abertura do... Veja como é importante a abertura dos arquivos da ditadura. Abriram a parte, que foram os documentos do SNI, Serviço Nacional de Informações, em que lá estava o dossiê do Vlad Herzog e o próprio dossiê meu. Eu tive a tristeza de constatar que, não me tendo filiado a nenhum partido político, eu tinha lá cerca de 400 páginas nos arquivos do SNI, mais do que o próprio Vlad. E então, aí, nesses fatos, eu descobri várias coisas novas. Uma delas é que os serviços de informação da ditadura eram, além de tudo, irresponsáveis. Isso é responsável. No meu caso, eu apareço como sendo filiado a seis ou sete organizações da luta armada. Quer dizer... Isso é um homem perigoso. Pois é, um homem perigoso. O Labarca era pinto para você. Então, aí, nesse pesquisar, eu descobri muita coisa, que, por exemplo, o Vlad era considerado, isso eu não sabia ainda, num desses documentos do SNI, era considerado cabeça de ponte, cabeça de ponte de um plano de domínio da imprensa brasileira. Os comunistas tomando a imprensa brasileira. Quer dizer... Então, tudo isso é, do ponto de vista de informação, enriquecer o livro. Que maravilha. Pois é. Que maravilha. E agora, você recebe o prêmio, e jornalista, e você, eu sei, sempre é aguçado, e sempre quer outra coisa. Já tem algum outro trabalho? Tenho, tenho. Pensando, já tá? Eu devo dizer ainda que, além do intelectual do ano, eu estou na, entre o... Sou o primeiro finalista na categoria reportagem do Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Rio, com esse livro. Maravilha. Então, eu estou agora... Aliás, já comecei a escrever um livro que é no mesmo padrão do Chão de Graciliano, que foi também premiado pela PCA. Luiz Gonzaga. Nossa. Luiz Gonzaga. Engraçado. Luiz Gonzaga já escreveu, né? Eu fiquei, o que eu vou fazer sobre o Luiz Gonzaga? Já se escreveu, ele tem 20 biografias, é louvado em pros e versos. Mas o Gonzaga fala a mim, como deve falar a você, como nordestino. Ele foi uma expressão da cultura nordestina. E isso me chamou a atenção de o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer o Luiz Gonzaga na memória do povo. É isso que eu estou fazendo. Eu fui visitar a região de nascimento dele, Exu, no sertão de Pernambuco, aquelas cidades próximas, em redor, e verifiquei que ele continua absolutamente vivo no coração do povo. Vai ser um livro de arte, com o ensaio fotográfico do Tiago Santana. O que me chamou a atenção numa coisa da Flimarra passada, Ricardo Cravalbim, esteve aqui e falou um pouco sobre o Gonzaga, a palestra dele foi sobre o Gonzaga. Ele frisava uma coisa que às vezes a gente não tem a dimensão do que isso representa. que o Gonzaga representou a inserção do Nordeste, porque no eixo Rio-São Paulo. Foi ele que levou. Não foi nada, não foi nenhuma outra coisa. Foi ele, com a presença dele, com o Baião, disse assim, o Nordeste está aqui. Aliás, ele levou... Então, isso é de uma importância muito grande. Ele levou para os grandes centros, Rio, São Paulo, etc., ele levou aquilo que é a essência da alma popular. era até uma coisa intuitiva, até não, era intuitivo, mas ele é um produto da cultura popular, da sabedoria popular, isso é muito claro, porque aquela música dele, ela estava lá nas raízes, ele foi aquele que transportou. É nesse sentido que ele teve uma importância muito grande. E aí você vai passear, sem dúvida, pelos Edantas também, porque as letras têm muito a ver, né? Aliás, eu tenho... É uma coisa que não existe, parece que um sem outro, como dizer, parece que eles eram uma pessoa só. É verdade. Era uma unidade, é curioso isso. É curioso porque dois parceiros do Luiz Gonzaga tiveram essa importância, o Humberto Teixeira e ele. É verdade, eu já estava fazendo, já ia fazer uma injustiça, é verdade, o Humberto também. Eu, inclusive, escrevi um... texto para uma exposição sobre o Humberto Teixeira, porque o Humberto Teixeira era aquele cara que ficava na sombra quase, né? Ele era um advogado e tal, não tinha... Os Edantas não tanto, era mais saído. Mas os dois tiveram importância muito grande na arte do Luiz Gonzaga. Mas, Aldalho, já prosíamos um bocado sobre o presente, mas eu queria voltar, já você pegou o carreirão, mas que eu não posso, eu já te disse aqui, em off, quero dizer de público aqui, né? Eu sempre... Primeiro, a minha experiência com graciliano, isso é a experiência de todo menino, né? A minha? É no ginásio, quando mandam você ler Vidas Secas, né? Mandam! Mandam! É assim, ler, aí você acha chato. Claro, não tem o mesmo prazer. É como diz ele, a história misquinha de uma cachorra e um vagabundo, e não sei o que lá, ele escreve nas cartas isso. Então, já tem essa coisa. Depois, claro, eu fazendo teatro, jornalista, fui gostando do graciliano, angústia e tal, e tal, e tal. Mas, realmente um gracilianista, né? Como eu me considero hoje, um gracilianista, aquele cara, eu acho que é ele que mais encarna o alagoano. Claro. Se você for buscar... Não, mas não tenha dúvida. Ele é, se você olhar aqueles caras que ele escreve, somos nós. Somos nós. Né? Então, eu, eu, foi através da sua, do teu livro e da tua exposição que foi feita aqui, que eu participei na elaboração dela, que é... O Chão de Graciliano. O Chão de Graciliano. Então, conversar com a tua experiência também, como você sente ele, assim também como eu, essa coisa. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu descobri o Graciliano muito jovem, que nem você, depois da escola. Depois eu... É o caso de todo mundo, né? Quando alguém disse que o Sertões é um livro chato, hoje eu rio, mas eu achava também que era mesmo. Mas o Graciliano, ele tem, inclusive para o jornalista, que você é e eu sou, ele tem importância fundamental. Primeiro, ele traz esses personagens que somos nós, né? A gente se identifica muito por causa disso. mas ele traz o universal, que é fundamental. Quando dizem que o Graciliano é um escritor regionalista, eu digo, dá para dar risada, né? Porque só pelo fato dele escrever sobre o Nordeste, não é que ele era... Ele era essencialmente um escritor universal, né? E esse escritor universal é aquele que a gente descobre, né? Vai descobrindo. E ensina muito o jornalista, porque o jornalista tem mania de querer enfeitar o texto. Prolixo, né? É, e ele então diz, não, fica... Aquela coisa dele... Que contenha... A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. É isso que eu decorei e digo todo dia para mim mesmo, né? Tem que torcer, enxugar, enxugar. As Lavadeiras de Alagoas. Aquela coisa... Ele diz isso com a inteira propriedade, porque o texto dele foi isso. E não dizia, às vezes, quando as pessoas recebem como crítica, eu acho, o Aldalho, alguma coisa que ele dizia com alguém, não era que ele achava que a literatura tinha que ser assim. Uma irmã dele, uma vez, mandou um conto para ele, ele até publicou o conto numa revista, mas depois mandou para a irmã uma carta dizendo, olha, por que você não escreve com a sua experiência? Você não vive essa pessoa aqui. Você não conhece essa pessoa aqui, né? Não conhece nada. Era Leonor Ramos, se não me engano, ou era outra? Era uma coisa assim. Uma irmã começou a escrever contos. Ele até disse, olha, publiquei o seu conto numa revista boa e tal, mas... Vai para outro lado. Então é isso dele. E ainda que acusam ele de ser um cara, essa coisa do sem alma, do cara que não tem poesia. Que cara sem poesia permite, na sua imaginação, criar uma cachorra com alma e que sonha com um mundo cheio de pré-ar, né? E as cartas dele, as cartas de amor e as cartas que ele escreveu para a família do Rio de Janeiro revelam um ser absolutamente doce que as pessoas não imaginam, né? É verdade. Isso virou um estereótipo, porque realmente ele tinha essa atitude dura, principalmente diante do farisaísmo que... Mas ele era, no íntimo, um homem doce, amável. É verdade. Então, Graciliano vive, ele está aqui, está com o Aldalho, agora que é um sucessor. Estamos aqui, dois prêmios já aí, dois prêmios, danado, danado, rapaz, e a gente fica todo, todo, como eu já disse, se ancho e gabola, né? Aqueles... Aqueles... Eu sou alagoano, da terra do Aldalho. Eu sou da terra do Aldalho. Aliás, ele me deu dois prêmios. Um é pelo chão de Graciliano, o livro, e outro pela infância de Graciliano, que foi a minha primeira experiência de literatura infantil-juvenil. E eu ganhei o prêmio da Fundação Nacional de Literatura Infanto-Juvenil. Sacramentado. Então, Graciliano já me deu dois prêmios. Eita, danado. E agora, um, Vlado, né? E aí, essa história fantástica, que sucesso para o seu novo trabalho. Muito obrigado. Eu vou ficar, já estou aqui imaginando que danado você vai aprontar. Provavelmente sai ainda esse ano, até dezembro. E quando ele sair, venha por aqui e venha conversar com a gente aqui no Alagoas. Obrigado. Obrigado. Prazer grande. Obrigadão. Obrigadão. A gente vai dar mais uma passeadinha por aí, visitar a Flimar, ir nos stands, ir nas exposições. Daqui a pouco a gente volta com mais uma entrevista. Tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.